Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar uma outra versão de como utilizar a ecotela. Eu fiz o estudo sobre Salvador Dalí e o surrealismo e me inspirei em uma das obras de Salvador Dalí, A Persistência da Memória. Então, eu fiz um trabalho usando os dois lados da ecotela, sendo que um dos lados eu fiz a releitura da obra e do outro lado eu fiz o desenho de observação e colorido de dois fragmentos da obra, dos relógios e dessa outra parte. Vocês indo no meu blog, vocês vão ver a obra que eu estou me referindo e um pouquinho da história de Salvador Dalí e do surrealismo. Importante lembrar, ficar atento ao lado superior direito do vídeo, porque lá está ensinando como pintar a moldura usando os dois lados da tela. Eu usei a técnica do lápis de cor aquarelado com aquela novidade que eu já disse do pincel que vem com reservatório de água e é muito interessante pra trabalhar. Bom, espero que vocês gostem, que possam fazer e até o próximo vídeo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda por Sônia Ruberti